Estamos de volta com o programa Contraplano, hoje falando sobre o livro O Entrelaçar das Almas. A gente vai assistir agora um breve vídeo falando sobre o livro. O Entrelaçar das Almas 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 Amém. 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 Bom, você acabou de conferir o vídeo falando sobre o livro Entrelaçar das Almas e eu queria saber agora com a Renata, como que você faz para conciliar o trabalho de escritora e advogada? É, na verdade, faz bastante tempo que eu advogo, né? Faz 15 anos já que eu advogo e eu procuro não escrever durante o período da advocacia que é para... Mas tem dia também que eu estou atendendo um cliente e daí vem uns insights, né? E eu escrevo um pouquinho lá no computador das poesias também. Mas geralmente eu escrevo de madrugada. Eu gosto de escrever de madrugada, como eu tenho insônia, então eu escrevo de madrugada. De madrugada é o melhor horário para você. Eu acho que 3 horas da manhã é o horário da inspiração. Ah, que legal. Adriana, você sempre trabalhou com pintura? Como que é? Sim, eu... faz uns 20 anos que eu trabalho na área e eu tenho um ateliê aqui em Jacareí. E fiz a faculdade de artes e eu sempre gostei muito dessa parte de artes, né? Mas uma coisa que mais me chama atenção ainda é a parte de restauração. São as perguntas que você faz, o que está por trás daquelas peças. Então, juntou as duas coisas, né? E a gente trabalha mais focado na arte. Mas existe um outro lado também, que foi o que está junto com a exposição da Rê de Telas. E para falar um pouquinho agora dessa exposição, ela surgiu a partir de um trabalho de pós-graduação, isso? É, na realidade, quando eu estava terminando a pós-graduação, então eu teria que entregar o meu trabalho de conclusão. E foi mais ou menos um ano. Eu escolhi uma paulistinha, porque eu já conhecia um pouco da história da paulistinha e essas imagens, elas têm um valor histórico e de crescimento urbano muito forte, principalmente para o Vale do Paraíba. São Paulo, mas principalmente para o Vale do Paraíba. E por trazer tantas informações, é que eu escolhi uma delas, que faz parte do acervo do MAV, né? Do Museu de Antropologia de Jacareí, para então fazer esse trabalho. Na realidade, eu não sabia nem que ela ia virar uma exposição, né? Era o meu trabalho. E, ainda bem, a gente teve um apoio grande e conseguiu fazer, então, a exposição, juntar as duas coisas e fazer a exposição e mostrar. Porque eu acho que as imagens que tem aqui no museu são muito importantes para a história de Jacareí. Vale inteiro, mas principalmente para Jacareí. Porque é o museu que tem o segundo maior acervo de paulistinhas de São Paulo. O primeiro é o de Arte Sacra, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, e o segundo aqui de Jacareí. E a maioria das pessoas não tem nem ideia disso. E não conhece, não sabe a riqueza disso, né? Com certeza. E como que vocês chegaram no nome da exposição e do livro também? O Interlação das Almas é o nome de um poema que eu fiz para o meu marido. E, então, a gente teve a ideia de dar esse nome para o livro e utilizar também na exposição, porque, como a gente já disse, as telas fazem referência ao livro. Ah, tá certo. E na decisão do nome do livro e da exposição também? O Interlação das Almas é o nome de um poema, um poema que eu escrevi para o meu marido. E como as telas fazem referência ao livro, então a exposição tem o mesmo nome do livro e do poema. Ah, que legal. E como que é para você, com essa exposição aqui no MAVE, como que é para participar disso? Ah, foi uma experiência muito gratificante para a gente, né? Inclusive, a gente esperava pouca gente, estava bem cheia a exposição. Foi bem legal, mas eu acho que a principal ideia da gente é de passar essa mensagem, né? Do apoio a essa ONG que protege os animais. Essa é a principal intenção da gente. E é a primeira vez que você participa de uma exposição no MAVE? No MAVE, sim. A outra que a gente fez foi na sala Mário Lago e também foi para ajudar os animais. E você também, Adriana? Mesma coisa. Foi junto, né? Surgem as ideias e ela fala, vamos fazer? Vamos. Então, vamos. Meio que é uma gêmea mesmo, porque dá certo. Pensa uma, pensa outra, as coisas vão se encaixando, né? Então, mesmo a primeira exposição também funcionou maravilhosamente bem, né? Redeu muito certo. A gente teve um ótimo apoio também. E agora, de novo, a gente teve um apoio muito legal. E tudo deu, assim, acho que foi melhor do que a gente esperava, né? Acho que o resultado foi bem melhor. Ah, que bom, né? Isso é muito bom quando as coisas... Carlinham. É, isso é bem legal. E vocês estão com algum projeto futuro? Uma próxima exposição? Um próximo livro? Alguma coisa? Todo ano, no final do ano, nós fazemos as metas do próximo ano. Aí, eu, Adriana e um sócio, a gente senta e faz. E eu disse pra ela que eu prometo que o ano que vem eu não vou perturbá-la, porque esse ano foi demais, sabe? Desde março, todo dia eu ligo, todo dia surgem novas ideias. Então, o meu projeto pro ano que vem é exatamente não ter projeto nenhum. Mas nós já estamos já com um projeto em andamento pra falar sobre revista em quadrinhos. Então, nós vamos fazer telas projetando as revistas em quadrinhos. Então, vai ser outra exposição. Sim. Vai. Provavelmente. Com certeza. A gente ainda não chegou ao objetivo final, assim, das ideias de como a gente vai fazer esses quadrinhos, né? Como a gente vai transferir isso pras telas. Mas, assim, bastante coisa já está conversada. Não aguenta, né? Chega uma hora que falta alguma coisa e você tem que fazer. Não tem como ficar um ano parado. Até porque tem muito animal pra ser ajudado, né? Então, eu acho que não dá pra parar. E vocês estão sempre nessa batalha, na ajuda com os animais, né? Sim, esse é o foco principal, né? Pelo menos das exposições, sim. Ah, bacana. Bom, eu queria pedir pra vocês deixarem um contato. Se vocês... Um e-mail, telefone... É, eu vou deixar meu e-mail. O meu e-mail, ele tem o meu nome de solteira, porque é o meu sobrenome de casado. Ninguém sabe escrever. Então, eu não receberia nenhum e-mail, né? É renatapereira__martins arroba hotmail.com Tá ok. Eu tenho um ateliê no Santa Maria. É Omniarte. O telefone de lá é 3354 4707. Bom, tá certo. Queria agradecer a presença de vocês aqui no programa, agradecer o bate-papo e boa sorte pra vocês no próximo projeto de vocês. Nós que agradecemos, inclusive também gostaríamos de deixar aqui nosso agradecimento pra Fundação Cultural de Jacareí e pra Academia Jacareias de Letras, que realmente eles abraçaram a nossa causa. Aproveita e deixa um convite pro pessoal ir lá conferir a exposição. Ah, com certeza. Por favor, que todos vão aqui no Museu de Antropologia fazer essa visita à exposição. Todo mundo vai adorar, com certeza. Tá certo. Bom, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa hoje. Não deixe de visitar e conhecer a exposição. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.